Criando anúncio para curtida na página, basicamente curtida na fanpage Esse é bem simples, vamos lá, criar mais campanha Você vai vir aqui em envolvimento, olha só, cuidado As pessoas fazem muita, mas muita confusão, acham que é aqui, reconhecimento de marca E não é, é envolvimento, você clica aqui em envolvimento E aí vai aparecer três opções, você marca curtidas na página E bota aí a sua nomenclatura Eu vou botar env, de envolvimento, curtidas na página Ok, clique em continuar E pronto, eu vou escolher a página que eu quero Deixa eu ver onde está a página aqui Essa aqui, turismo aqui Beleza Deixa eu ver se é mais alguma coisa, não Depois eu dou o nome do conjunto de anúncios, tá bom? Não vou, por enquanto, dar o nome não Depois eu faço isso Público, você tem que ver para onde você quer anunciar Nesse caso aqui, eu vou tirar Brasil Eu vou botar Rio de Janeiro Cidade ou Estado, eu vou botar... Da cidade, vai É só uma segmentação, aqui não tem muito mistério não Vou descer aqui, idade Eu vou botar de 20 a 50 Vou botar 40 45, vai Beleza, todos homens e mulheres, ok Idiomas Vou botar o meu padrão aqui de português todos Poderia por também espanhol, inglês Lembrando que essa opção aqui, ela quer dizer o que? É o idioma que o usuário está usando na máquina dele No PC, no celular ou no notebook, por aí vai, tá bom? E aqui, alguns interesses Ele ofereceu aqui férias Talvez que ele já tenha entendido que essa página tem a ver com turismo Cara, boa forma, não sei se vale a pena não, tá? Eu vou tirar isso aqui Isso aí você que vai julgar Enfim, eu vou botar férias Eu vou botar Deixa eu ver se tem o interesse passeio Ó, passeio de rio, beleza, ótimo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de passeio aqui Passeio, passeio Não, não tem É, turismo Ecoturismo, turismo rural, gran turismo Isso aqui é jogo Cuidado, tá? Cuidado pra não botar interesse errado Esse aqui é um jogo, parece É, turismo cultural Bom, eu vou botar só mais um Mais uns dois aqui Bota ecoturismo, vai E turismo Botar o turismo Vamos botar esse aqui, vai Pronto, tá? Nada de muito misterioso aqui não E conexões Pessoas que curtiram alguma página Não, não vou marcar nada Só que eu vou fazer isso aqui Eu vou excluir pessoas que já curtiram essa página De turismo aqui Por quê? Porque o que eu quero é mais curtidores Diferente do que o que eu já tenho É isso? E prontinho, vamos lá Posicionamento Eu vou editar Porque, como vocês sabem Eu prefiro... Ué, só tá dando opção mesmo de Facebook Não tá dando... Ah, lógico, né? Eu esqueci que eu tava fazendo campanha pra curtida Se essa é uma curtida, eu botando curtida no Facebook Então é somente Facebook Ai meu Deus, que ideia minha Aqui, ó... Dispositivos móveis Aqui é sempre importante entrar Entra aqui e marca isso aqui, ó Somente quando eu tô conectado ao Wi-Fi Tá? Isso é muito importante fazer Descer mais um pouquinho Eu vou botar o orçamento... Botar um vitalício, tá? Isso aqui é só um teste Vou botar 10 reais aqui Ver se vai aceitar Hum, não aceitou Menos 30 Caramba Puxado, hein? Puxado 30 Vamos lá 30, aceitou O orçamento vitalício Começando que dia é hoje? Hoje é dia... 14? 14, tá? Eu vou deixar ele começar hoje mesmo Daqui a pouquinho Às... 15 horas É... Deixa eu botar pra começar logo Vai 12 e... 15 Daqui a 7 minutinhos E vai terminar É... Posso torrar tudo hoje Tá bom? Mas até pra dar um tempinho a mais Pro Facebook trabalhar Eu vou... Fazer o seguinte Eu vou terminar Amanhã De... Opa! Dezembro, cuidado Tem que voltar aqui, ó É 15 de novembro E vai terminar mais ou menos aí No mesmo horário, tá? Então ele vai rodar por Um dia Tá, eu vou botar dois dias, vai Vai ficar mais ou menos aí 15 pra cada E prontinho Aqui ele já começa a mostrar Alguma coisa Estimativa de resultado diário Entre mil e seis mil E curtida na página Bota aí De 100 até 300 Aí é você que vai julgar Se eu pegar pelo número máximo Aqui, ó 300 300 por 30 Dá... 100 É isso? 100 Dá 10 É... Enfim Na prática Está se pagando 10 reais Por curtida Na página Tá? Eu acho isso Muito caro Se você acha válido Para o teu negócio Pagar 10 Dez reais Por curtida Por curtidor Realmente Beleza Pode fazer Mas sinceramente Eu não faço para mim Tá bom? Isso aqui é apenas um teste Mas Fica aí a dica de Que assim Funciona Dá para fazer? Dá Sinceramente Eu não indico isso Vou descer mais um pouquinho Automático Não Aqui não mexe nada Programação do anúncio Não mexe mais nada Só isso Clicar em continuar aqui Ele vai pedir Um anúncio Ou uma... Um vídeo Bom Basicamente aqui é o seguinte É... É uma... É uma continuidade De anúncio normal Tá? Como todo outro Que você vai fazer aí Aqui eu indico De repente Colocar um vídeo Deixa eu ver se tem vídeo Nessa fanpage Não, não tem Bom Por falta do pessoal melhor Eu preferiria um vídeo aqui Eu vou pegar Essa imagem aqui Já tem uma imagem Que ele reconheceu Lá na fanpage E teoricamente Ele vai aceitar Ele já até selecionou aqui Poderia também Clicar aqui Em banco de imagens Banco de imagens Gratuito E por aí vai Eu vou deixar Esse aqui mesmo Eu não vou mexer muito não E que mais Que mais Beleza Título Angélica Araújo de turismo Beleza Aqui ó Tá errado Ele fez alguma Uma sugestão Que tá errado aqui Então é só você trocar É... Botar blog Blog Na verdade não é blog Né? Aqui é pra fanpage É... Fanpage De Turismo No Rio de Janeiro Na região Tô fazendo bem Bem simples Tá? Não vou Caprichar muito E cópia aqui não A pauta desse vídeo É só pra te mostrar Que dá pra fazer sim Um anúncio aí De curtidores Pra chamar curtidores Ah... Que mais? Não vou mudar nada não Fechou? Fechou? Pixel Nesse caso aqui Não vou nem usar pixel Até porque esse pixel Ele tá errado Tá bom? E é isso É só clicar em confirmar E fazer pedido Eu não vou clicar Tá bom? Que eu não vou fazer Esse anúncio aqui não Esse aqui foi só um teste Eu não vou pagar 10 reais por um curtidor Não faz parte do meu Da minha meta de negócios Mas, enfim Mostrei E provei Que dá pra fazer sim Então, já cheguei até o final Agora, como você já sabe É só clicar aqui em confirmar Fazer pedido E esperar o anúncio ser aprovado Tá bom? Então, fico por aqui Então, esse foi um anúncio Bem simples Apenas pra curtida Na página Paz e luz Até o próximo vídeo